Fala aí galera, olá a todos, Fianceto Games, só tendo mais um vídeo para vocês, nosso diário de Baldo Gamer E hoje é meu dia, né, como não é tão simples cair um dia desse meu aniversário, um domingo que equivale ao diário de Baldo Gamer, né Essa série que eu acho que comecei em 2022, não foi? Nem me lembro mais quando eu comecei isso, né, finalzinho de 2022 Início de 2023, nem sei mais quando foi, né E aí, né, aproveitei, né, que no dia que eu fosse comentar sobre meu aniversário, eu seria em vídeo quando meu aniversário caísse num domingo Basicamente, né Mas é isso galera, hoje, completar mais um ano de vida, né E é interessante, né, pensar qual é o significado do aniversário, né Acho que completar mais um ano de vida, primeiramente, é agradecer Porque você venceu mais um ano, esse é o primeiro projeto, né Porque, tipo assim, quando você tá, vamos dizer, você tem 10 anos, fez 11 Você venceu um ano Porque você pode, nesse caminho do 10 anos para 11, acontecer algum acidente Ou você partir antes da hora, não sei, alguma coisa, né Então, cada vez que você completa essa transição de um número para o outro Cara, você já pode se parabenizar, né Basicamente, né Porque é perfeito, né Não tem muito o que argumentar, né É tudo maravilhoso, né E quando você consegue isso, você já fica pensando E aí, vamos pro próximo Basicamente, seria isso, né E pensar assim, né 365 dias, né Nossa, demora pra caramba, né Demora, né Será que demora mesmo? Até que não Você pensa que, não O tempo voa numa velocidade que você, às vezes, nem se toca E já tá passando por mais uma etapa E mais uma etapa, né E por aí vamos, né Assim, no geral, né E tudo que eu tenho a falar, assim Da vida, né É basicamente fazer agradecimentos, né Não tem como, né Negar tudo isso, né Porque, né Na minha conta, né Considerando, usando o bisseço Já são 12.053 dias de vida Não é qualquer coisa, né Você pensa que não, né E aí, se você ficar fazendo várias contas, né Você poderia fazer, vezes 24 horas, né Que, você já passou Já passei em tempo de vida 289.000 horas 272 279.000 e 272 horas de vida Bastante coisa, né Assim, pensar no geral, né Claro que, isso, considerando a meia-noite Basicamente, né Então, seria isso, né E se a gente fizer as contas Nós vamos, aí, passar Pra segundos, né É uma coisa insana, né Parar pra pensar desse jeito, né Mas, beleza, né O aniversário, gente É uma data que Tem um grande significado Sei que muita gente não gosta de comemorar Não é E não é necessário, né Opa, todo ano tem que ter um bolo Não Tem horas que você pode comemorar do seu jeito, né Do jeito com as pessoas, né Eu sempre gostei Principalmente de parabenizar as outras pessoas Eu gosto muito, né Eu acho que é um momento muito importante daquela pessoa Então, um momento que ela não vive duas vezes Opa, por exemplo Eu fiz Eu fiz 15 anos de idade, por exemplo Opa Amanhã eu vou fazer 15 anos de novo Não Amanhã eu já estou no 15 anos Entendeu Então você não consegue fazer isso aí duas vezes E ontem eu conseguia fazer também não Ontem eu estava com 14 Entendeu Claro, tu fala só assim Uma saudade, gente Não tem essa idade não Né, mas tipo assim Aí a outra pessoa Opa, eu fiz 60 anos Você consegue fazer 60 anos amanhã Ou você conseguiu fazer ontem Não É um dia só Que você completa E a partir daí começa 60 anos em um dia 62 Aí quando chega a final do mês 60 anos em um mês 62 Beleza Você não consegue fazer A idade redondinha Mais que uma vez Então Por isso que para muitas pessoas Tem um grande significado, né E No meu geral, né É Meus parabéns, né Eu quero muito comentar Principalmente, né Sobre essa Coisinha mágica aqui, né Que é o Youtube, né Acho que uma das melhores coisas Que eu fiz para mim mesmo, né De dar De presente, né Quando Eu penso assim No geral, né Foi me dar O Ponto canal meu De presente, né Ó Vamos ver aqui, ó Diário de bola do game Aloisando É, vai vendo Sim Então Isso daqui foi um Um dos grandes presentes Que eu posso falar Que eu dei Para mim mesmo, né Então Não tenho Nada assim A A reclamar, né Coisas do tipo, né Quando eu venho aqui, ó Eu ainda me dei um segundo presente Que foi o canal Falando de música, né Que eu mexo Com Música Falo tudo Que são duas coisas Que eu gosto pra caramba Games E música Então Por isso que eu tenho Esses dois tipos De canais E desde então Eu venho mostrando aí O meu mundo para vocês, né Esse mundo que passa, né Por esse lugar aqui, ó Essa Steam maravilhosa, né Cheio de jogos, né Muita coisa Gameplay Que eu já trouxe aqui Para o canal Então Tudo isso Esse é um dos meus Melhores mundos, né Assim Inclusive, né É bem interessante, né Eu nem sei se eu Parei pra pensar na época, né Vou fazer um dia antes Do meu aniversário Porque Ontem Eu comemoro Sete anos, ó Deixa eu pegar aqui pra vocês Anos de serviço, ó Cinco de outubro Eu comemoro Um aniversário Da minha conta Em Steam Então Ela já conseguiu Aí sete anos Bastante coisa, né E Agora, né Mas No dia seguinte Eu faço o aniversário Então é duas Comemoraçõezinhas, né Já teve pessoas Que fizeram também Aniversário comigo, né Então essas pessoas, né Que Eu parabenizo aí Principalmente Aquele dia Ana Langovski Que é a nossa Loira canhota, né Que faz aniversário Junto comigo, né Nós passamos a nos chamar De gêmeos, né Porque nós fazemos Aniversário no mesmo ano, né Então Tem um grande significado Tudo isso aí No geral, né Se você Para pra pensar, né Então é muito Impactante, né Essas coisas assim Que acontecem, né Assim no geral, né Beleza Então É isso, né No geral, gente Eu só tenho aqui A agradecer A vida A Deus A todos os amigos Que mandam Toda a mensagem de carinho A todos aqueles Que acompanham o canal Que mandam Um É Uma curtida Um comentário, né Nos meus vídeos, né Alguns até compartilham Embora eu não Acho que seja necessário, né E me segue aí Há anos Eu sei muito bem Que eu tenho um público Específico Eu tenho um público Que, por exemplo Segue o Fanceto Games Eu tenho um público Que segue o Falando de Música Eu fico com raiva disso? Não, cara Porque cada pessoa Tem o seu gosto Às vezes aquela pessoa Só quer Ela gosta de música Mas ela Acha muita graça em game Já tem gente Que gosta de música Quer dizer, de games Mas Ele prefere Um tal gênero Por exemplo Ele gosta só de rock Aí eu acabo falando De música eletrônica Aí, entendeu Assim No geral, então E tudo isso Eu não ligo Tipo assim Se você gosta de tal coisa E não gosta de outra Não tem problema Você tá me dando Um grande voto Aí E isso Faz toda a diferença Para mim Beleza No mais, galera Eu só agradeço A todos vocês Todos aqueles Que tem um grande carinho E enorme por mim No que precisar Eu sempre Sou esse cara Que muitas vezes Deve acompanhar Que eu amo Dar presente para pessoas Eu sou Sempre foi assim Não tem como mudar Uma essência de mim Eu gosto de ter Esse grau de liberdade Eu acho que eu sou Feliz Por eu ter me presenteado Com uma identidade Para mim mesmo Que eu gosto Tipo assim O cara que Ama viver a vida De um jeito Ama fazer as coisas Desse jeito Ama ter amigos Amigas Ama viver disso Ter um momento Mesmo que você pensar Nossa Você ganha muito Não Eu não ganho muito Mas eu me sinto bem Só em estar gravando vídeo Ah, mas foi certo Você não fica chageado Por exemplo Você começou uma gameplay E não é tão forte Quanto por exemplo Uma outra gameplay Isso não importa Isso aqui Eu me sinto feliz Fazendo o que eu gosto Isso é ser um produtor De conteúdo Quando eu me definir Ser isso Eu sabia O que que era ser É produzir Com o seu gosto Com o seu coração Com o seu carinho E uma hora Alguma pessoa Só vai ser tocada Por isso É Porque Esses dias Por exemplo Eu tive informações Aí né Que De uma hora pra outra Deixa eu pegar aqui Novamente É Assim Eu tenho o Youtube Analytics Coisas assim do tipo E aí por exemplo De uma hora pra outra Assim sempre Geralmente O vídeo mais visto Do meu canal É aquele super movimento Aí durante uma semana Eu vou pegar aqui Pra vocês Minhas planilites O Call of Atlantis Parte 7 Ele Ele foi o vídeo Mais visto Da semana E ele passou a ser Um dos vídeos Mais acessados Do meu canal Então tipo assim De uma hora pra outra Então As vezes Não é o momento Então vocês pensarem Nossa Está gravando Um monte de coisa Ninguém assiste E se De uma hora pra outra O quadro virar Mas é isso Galera Muito obrigado a todos Parabéns Isso é certo Você merece Você merece Mais uma hora de vida E vamos seguindo aí Gente Espero vocês aí Por muito mais tempo Eu mereço fazer um vídeo Me parabenizando Porque eu sou desse Eu sempre fui uma pessoa Muito espontânea Então eu queria deixar Esse momento aí Para vocês Esse é o meu cenário De sempre Não tem muito o que fazer Deixa eu pegar ali Acho que eu geralmente Nunca mostro A prateleirinha Segue lá Firme e forte Minhas mochilas Ali no canto Eu queria que ela fosse Um pouco mais Mas está boa assim mesmo Opa Assim eu consigo mostrar Um pouco mais Aqui geralmente É a parte da janela Então Geralmente ela costuma Estar fechada Nunca costuma fazer isso Mas eu acho que É legal de vez Quando fazer Esse grau de aproximação Se gostaram do vídeo Seu like nele Se inscreve Me ajudou muito Com o comentário Voltamos aí Semana que vem Com mais diário De modo game Para vocês Aqueles que forem deixar Os parabéns Para mim Muito obrigado E claramente Se o comentário Terá uma resposta Muito obrigado a todos Até a próxima Falou Tchau tchau Parabéns